Algumas pessoas me perguntam como fazer uma doação ao canal Monarquia Livre na odyssey.com Quando você assiste um vídeo, você já está contribuindo com o canal, mas se você quiser doar mais, você clica aqui em Boost e aí você vai colocar o valor que você queira doar, ou 1, ou 5, ou customizar o valor em quantas moedinhas você quiser doar. Aí você clica em Boost e faz a doação ao canal. Não é simples? Se você não tiver moedinhas, você pode comprar as moedinhas para poder fazer a doação. Cada vídeo que você entrar, vai ter o botão Boost. Quando você faz a doação, nós, produtores de conteúdo, caímos nessa tela. E aqui mostra exatamente a doação feita. E nós podemos resgatar a doação que você fez clicando no botão Boost. Não é fácil? Faça uma doação a produtores de conteúdo. Odyssey.com, canal Monarquia Livre.